Quero no ato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são afronteadas Que no capim mascado do meu pori, a daba sempre foi santa e purificada Dizem que eu rumino desde menininho, fraco e miradinho lá na sua estrada Vou mastigando o mundo, iluminando e assim vou tocando essa vida barbada E minha viola fala alto do meu peito, mano E toda moda é um remédio pro meu desencanto E minha viola fala alto do meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha, aqui no verso do universo da vida inteirinha A de encontrar-me nunca teretê A de encontrar-me nunca teretê Tem um ditado tido como certo Que cavalo esperto não espanta a goiada E que refuga o mundo, lendo um gando Passar abelhando essa vida malvada Passar abelhando essa vida Com a de encontrar-me nunca teretê 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 E toda moda é um remédio pro meu desencanto E que a viola fala alto do meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora desse plano E a todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha, aqui no verso do universo da vida inteirinha A de encontrar-me nunca teretê Chega lá em casa pra uma visitinha, aqui no verso do universo da vida inteirinha A de encontrar-me nunca teretê Chega lá em casa pra uma visitinha, aqui no verso do universo da vida inteirinha A de encontrar-me nunca teretê A de encontrar-me nunca teretê Valeu meu amigo Fausto, abraço!